O Raul Estanato preparou uma reportagem completa sobre a rua Raimundo Leonardo, que é na região do bairro Brasília e os moradores estão dizendo o seguinte, mandaram mensagem para o estado de alerta e falaram assim, a velocidade que os veículos estão passando é absurda, ninguém respeita o limite de velocidade, é risco para idosos, para crianças, ninguém aguenta mais, nossa equipe esteve lá, olha lá. A reclamação é sobre a alta velocidade, um longo trecho da rua Pedro Raimundo na região do bairro Brasília, em Cascavel, não há redutor de velocidade, por ser uma via preferencial, muitos motoristas abusam. As pessoas que pegam essa esquina aqui, aqui eles já descem pegando o motor cheio, rasgando mesmo, então nós necessitamos aqui de uma lombada para reduzir um pouco a velocidade do pessoal aqui. Inclusive é neste trecho que recentemente um homem morreu depois de bater a moto em uma caçamba de entulhos. O rapaz foi lançado a vários metros da batida e não sobreviveu. Naquela data, o major dos bombeiros conversou com nossa equipe e disse que um dos fatores que pode ter influenciado para acontecer o acidente é a alta velocidade. Pela velocidade que o motociclista se encontrava, até pelo mecanismo de trauma que a gente observou, o corpo arremessado pelo menos 50 metros longe da caçamba e o capacete ejetado, a gente percebe que além da velocidade, o uso incorreto dos equipamentos de segurança prejudicaram o rapaz no acidente. E o perigo realmente é grande. Aqui é direto isso aí, cara. Os caras descem aqui em 200 por hora e tanto, se matou um aí semana passada, eu acho, bateu na caçamba ali. Aqui é direto, cara. Acidente naquela rua de baixo ali é toda semana. Toda semana, acidente ali, grave ali, cara. Sem contar que o fluxo no local é intenso e a via bem estreita, o que aumenta o risco. Essa imagem mostra outra preocupação. É um local onde há várias crianças. Os caras passam correndo, é perigoso por causa das crianças, né? É muito ruim por causa das crianças. A gente ainda se cuida um pouco mais as crianças, mas tem que estar gritando com o outro e é perigoso mesmo. Tem que ter o colégio do lado, ali sai, tem que andar no meio do mato, ali tudo. Então, quebra-mola, muito perigoso aqui, cara. Isso aqui é triste mesmo. Não cuidar aqui é acidente direto. E os problemas vão além. Está um perigo muito grande lá na Avenida José de Oliveira, porque as faixas lá apagaram e não tem nenhuma sinalização. Então, quem está descendo tem a impressão que é preferencial e quem está descendo aqui também tem a impressão que é preferencial. E já aconteceu muitos acidentes ali também. E a gente veio até o cruzamento aqui justamente para conferir o problema. E constatamos realmente, tem a sinalização aqui, uma placa de pare. Porém, o que a gente percebe é que muitos condutores, pela falta de atenção, chegam exatamente neste ponto e cruzam a preferencial. O risco de acidente realmente é grande. Tem a sinalização na placa, mas aqui no chão já nem existe mais sinalização. Tem um resto de pintura. Tinham aqui aquelas tartarugas, já não tem mais. E infelizmente, podemos dizer pela falta de atenção de alguns condutores, eles descem a Agostinho dos Santos, não param. Aqui nesse ponto, acabam cruzando alguns deles. E realmente o risco de uma colisão aqui é bastante grande. Sinalização horizontal precária e alta velocidade. O pedido é para providências urgente. O pedido nosso aqui é uma lombada, aqui, nesse intervalo aqui, né? É exatamente isso. Inclusive, depois que essa reportagem foi feita, nós entramos em contato com a prefeitura para saber se temos uma resposta, o que pode ser feito. Ainda não recebemos nenhuma resposta. Na segunda-feira, a gente volta a falar sobre isso, tá?